Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Aí você pensou numa EcoSport, que é uma Titânio, que é uma automática, que é branca, fino trato, entrada parcelinhas de R$ 1.299. Veja aí o melhor preço da WebMotors e a gente vai tentar te acompanhar. Porém, a que você está vendo não vai ter a qualidade dessa. Eu lhe garanto, manual, chave cópia, laudo de procedência, chegando ao lado. É uma Aircross 2016 com 14 mil quilômetros. Olha o produto, branquinha também. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 1.299. Câmera bem, vamos mostrar. Prisma LTZ 2015, o carro, dispensa comentários. Esse é mecânico, impecável. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 899. R$ 999, só carro seminovo, só carro de qualidade. WhatsApp, 97411, 9718. Vila Real Veículos. São 25 anos de mercado. Zero quilômetro, todas as marcas, pronta entrega. O que a concorrência lhe oferece? Vamos fazer melhor, pode vir pra cá. É 2014, é uma Weekend, é uma Locker, Adventure. Entrada parcelinhas, de R$ 999. Essa é uma ideia, Sporting, você está precisando de um 100%. Vem pra cá que a gente vai fazer um 100% pra você. Vou fazer uma simulação. Entrada parcelinhas, de R$ 699. Gran Siena, 2014, 1.6. Completíssimo, fino trato. Baixíssima quilometragem, acho que tem 50 mil quilômetros. Entrada parcelinhas, de R$ 899. Quer ver o ISO 9003, da Vila Real Veículos? É um Polo Hatchback. Você diria, olhando pra ele, que é 2010, né, meu cameraman? Mas ele não é, é 2005. Olha a qualidade. Já é Flex? Não, esse é gasolina ainda, ponto 6. Entrada parcelinhas, de R$ 599. Sandero, 2011. É um Stepway. Entrada parcelinhas, de R$ 799. Fiesta 2011, completinho, é um Hatchback. Esse é ponto zero. Ah, eu queria 1.6. Nós temos. Entrada parcelinhas, de R$ 699. WhatsApp, 97411, 9718. Quer mais um? Tá ocupado esse. 974141263. Vou repetir. 974141263. Esse é um Bravo Essence, ponto 8, completinho. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 899. Vamos mostrar esse carro aqui, ó. É um Sentra automático, custo-benefício. Esse dá pra trabalhar, dá pra passear. Entrada parcelinhas, de R$ 799. WhatsApp, 97411, 9718. 974141263. Passa no GC. Já já tem mais ofertas. É óbvio, não sai daí.